Chamando o item de número 7, é o processo 48.528.34.2013.78, recurso administrativo interposto pela Nobre Brasil S.A. em face do despacho 342.2014, emitido pela SEM, que dispõe sobre a correta operacionalização dos contratos de venda de energia com a Electroeletricidade e Serviços S.A. O diretor relator, Dr. Reive Barros, informo que há pedido de sustentação rural. Em 13 de fevereiro de 2014, a Superintendência de Estudos de Mercado, hoje a Superintendência de Regulação do Mercado, emitiu o despacho número 342, que dispõe sobre a correta operacionalização dos contratos de venda da energia da recorrente com a Electro, além da decisão de retroação da adequação dos contratos a partir de outubro de 2013. O referido do despacho tratou de forma conjunta os agentes de vendedores Nobre Brasil S.A. e Bioserve Bioenergia, no sentido de determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizasse a operacionalização dos contratos das vendedoras com a Electro. Em 26 de fevereiro de 2014, a Bioserve e Nobre Brasil interpuseram recurso administrativo contra a decisão contida no despacho 342. Por ocasião do recurso administrativo, a Nobre Brasil S.A. também requeriu efeito suspensivo aos efeitos do referido despacho, que, após análise do diretor-geral da ANEL, foi indeferido. Em 6 de março de 2014, o processo foi amindistribuído. Por ocasião da 24ª reunião pública ordinária, realizada em 8 de julho de 2014, a diretoria colegiada da ANEL decidiu excluir o agente Bioserve Bioenergia dos efeitos do despacho 342, conforme a decisão consubstanciada no despacho 2471, de 9 de julho de 2014. Em 30 de julho de 2014, a pedido dos representantes da Nobre Brasil S.A., foi realizada a reunião com minha assessoria e a Procuradoria-Geral da ANEL. Por meio do memorando 4 de 8 de 14, a minha assessoria solicitou à Procuradoria-Geral da ANEL manifestação na forma de parecer jurídico sobre as argumentações técnicas jurídicas trazidas. Em 5 de novembro de 2014, a PGE emitiu o parecer número 0437, de 2014, sobre a matéria e remeteu o processo para análise da Relatoria-Geralatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Dávila, representante da Nobre Brasil S.A. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. Venho falar em nome da Nobel Energia, fazendo parte do grupo Nobel Brasil, que trabalha no ramo de commodities e detém usinas termoelétricas e a biomassa. Nesse caso em especial, em que o destaque é para uma operação de geração distribuída, com a Electro, alguns pontos precisam ser destacados de início, não vejo muita necessidade de repeti-los. O primeiro, já tratado pelo próprio parecer da Procuradoria, é o de que o entendimento é de que o despacho emitido pela ENTÃO 100 deveria ser entendido como nulo, pelo fato de, no momento em que foi editado, não ter sido oferecida oportunidade de discussão com o agente. Pelo contrário, o agente foi notificado da decisão, a decisão impunha, inclusive, efeitos retroativos à data em que foi editada, e isso foi reconhecido pelo parecer como suficiente para anular o despacho. O parecer continua, tendo concluído essa primeira parte, para dizer que, não obstante essa constatação, o mérito do despacho deveria ser mantido, ainda que o processo tivesse que se reiniciar no âmbito da ENTÃO 100. Naturalmente, é contra essa parte do despacho e contra o despacho em si que o recurso se mantém. Nós entendemos, para concluir essa primeira parte, que independente da conclusão que a diretoria chegar aqui hoje, no mínimo, no mínimo, em homenagem ao princípio do devido processo legal, o processo deveria, sim, retornar à superintendência, onde, então, muito provavelmente, o agente teria nova oportunidade de tratar a questão, para, então, a diretoria, num segundo momento, ou a própria superintendência, chegar à conclusão final. Então, independente da conclusão a que a gente chega aqui, o primeiro pedido a ser feito, com base no que está previsto no parecer, é que essa determinação para que o processo retorne à superintendência seja atendida. Não paramos aqui. O ponto que realmente importa é o do mérito. E, no mérito, o que deve ser destacado é o seguinte. Trata-se, como já dito, uma operação de geração distribuída, em que o agente, detendo usinas térmicas habilitadas, aptas a participar da operação, teve os registros dos contratos, contratos feitos por procedimento listatório realizado pelo Electro, registrados na superintendência de, então, superintendência de Estudos de Mercado. Então, o contrato foi, na forma da regra, registrado. O contrato foi, igualmente, registrado na CCE, tal como solicitado registro e validação, tanto Nobel quanto Electro, para que a energia a ser entregue no mundo virtual, contabilmente, fosse uma energia convencional. O despacho se insurge exatamente contra isso, dizendo que a energia a ser entregue no mundo virtual não deveria ser a convencional, mas a incentivada. Nesse ponto, eu chamo a atenção dos senhores para uma situação muito particular e que deveria ser tratada extrapolando um pouco a situação concreta da Nobel e olhando para a regulamentação do setor elétrico como um todo. As razões para a superintendência, então, superintendência de Estudos de Mercado, e depois o parecer, entender que deveria ser energia incentivada e não energia convencional, se resume a um ponto. Esse ponto é o seguinte, sem grandes palavras bonitas, a questão é simples, o agente que participou de um procedimento de geração distribuída e que, portanto, teve essa possibilidade de comercializar com a distribuidora, algo excepcional, não poderia, simultaneamente, gozar do desconto da TUS de a que ele, enquanto detentor de energia incentivada, pode deter. Nesse caso, em especial, o que a superintendência e depois a procuradoria entendeu é que o agente gerador, ao entregar uma energia convencional, estaria, além de gozando da possibilidade de participar da geração distribuída, gozando simultaneamente, na medida em que deslocava energia incentivada, do desconto nas tarifas de uso do sistema de distribuição. Essa, em essência, é a razão. Por que eu menciono que isso deve ser tratado com cuidado? A gente teve a oportunidade de explicar no nosso recurso, depois em memorial, depois na reunião referida no relatório, que tudo, em primeiro lugar, foi feito às claras. Eu já mencionei, o contrato foi registrado na SEM. O contrato, aliás, na largada, conhecido da ANEL, não dizia em contrato assinado, Nobel de um lado, Electro do outro. Não dizia, em momento algum, que energia a ser entregue tinha que ser incentivada. Era silente sobre isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. O registro feito na CCE, com base no contrato, operação conhecida, foi feito às claras, conhecido, seria incorreto tentar se criar uma tese de que o agente se valeu de uma brecha, se valeu de uma lacuna. Não é verdade. O agente fez tudo, muito às claras. E esse contrato, em terceiro lugar, tendo passado pela própria redação, com o comprador, no registro e na CCE, passou pelo próprio registro na Superintendência de Estudos de Mercado. É uma das hipóteses em que o contrato deve ser apresentado à Superintendência e formalmente registrado por meio de despacho. Isso tudo em meados de 2013. Para que, então, início de 2014, o despacho, sob a alegação de que ele teria sido operacionalizado incorretamente, tivesse esse registro desfeito. e, mais do que isso, se determinando que a energia a ser registrada, mundo virtual, passasse a ser energia incentivada e não a convencional. As razões de direito e as razões de fato foram detalhadamente apresentadas no recurso. Nosso entendimento, a ser debatido agora pela diretoria, é o de que a situação pode, sim, suscitar discussão. A gente nunca discutiu isso. É, de fato, uma questão que pode ser polêmica e, por trás da legalidade, existe, sim, uma questão política. Até que ponto um agente de geração pode gozar da geração distribuída e gozar da tarifa a preços subsidiados, vamos chamar assim? Legítima discussão. E talvez mais legítima ainda a intenção da superintendência e da procuradoria de zelar pelo consumidor e entender que ele não deveria ser obrigado a arcar com o desconto na tarifa, já que o agente, como dito, participou da geração distribuída. Mas apesar da legitimidade da intenção, apesar da boa intenção por trás do pensamento, a verdade, repito, é que a regra jamais proibiu esse tipo de operação. E quando eu falo jamais proibiu, por favor, não me entenda no sentido, de novo, de quem procurou brechas para fazer operação. Ela jamais proibiu no sentido de que não existia qualquer indicação da proibição. E repito, os registros foram feitos às claras, a operação foi feita com agente público ou pelo menos concessionário público que é Electro, apresentado à CCE, registrado na ANEL. Se existe, e aí a legitimidade do argumento por trás, se existe interesse em que operações desse tipo não sejam feitas, talvez então seja mais recomendável que a diretoria reconheça, e esse é um segundo pedido, que a operação talvez não possa mais ser feita, mas jamais, jamais, aplicando efeitos retroativos como o que o despacho previa, e a procuradoria de certa forma incentivou. É um sinal horrível que se passa para os agentes, é a tentativa de legislar não da forma clara como o ANEL é preza em fazer, a ANEL legisla as claras, esse é o anel que eu conheço, esse é o anel que os agentes querem ver, é o anel forte, e não, nesse caso específico, tentando dar uma interpretação onde, aí um ponto muito interessante, a própria nota técnica da Superintendência de Estudos de Mercado, quando então tratou do despacho, ela mesma reconhece, e aí fechando os argumentos, ela mesma reconhece que a regulamentação não é específica, não é clara sobre o assunto. Daí, então, essa quantidade de argumentos, legitimidade, legalidade, mas concluindo aqui, o meu tempo está se esgotando, peço aos senhores que, ao tratar desse caso, entendam a situação de um agente que fez uma operação amparada nas regras, não existia nada que proibisse, essa operação foi formalizada, produziu efeitos, meses depois foi revisada, revisada sem que o agente pudesse tomar parte da discussão, daí a questão de ter que se reiniciar novamente o processo, como a própria Procuradoria coloca, e, na nossa opinião, uma operação válida. Se existe o interesse político legítimo, legítimo, de impedir que operações do tipo se repitam, que, então, se edite regra nova e que, a partir de agora, e não retroativamente, essas operações sejam proibidas. Agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado, Procuradoria. Esse caso foi examinado pela Procuradoria pelo meio do parecer 437-2014. A questão para eliminar, já apontada aqui também na sustentação oral, foi de nulidade do despacho, não pela razão de mérito, mas porque o agente não foi intimado para se manifestar quanto à abertura do processo antes da decisão tomada pela superintendência. Em relação ao mérito, a Procuradoria sustenta aqui no parecer a total concordância com o processo que foi conduzido pela superintendência. Porque, discordando aqui do que foi colocado na sustentação oral, o fundamento para a contratação da geração distribuída está na lei 10.848 no artigo 14 do decreto 5.163. Lá já estão colocados quais são os contornos do que é geração distribuída. Então, geração distribuída é aquela que é conectada na rede da distribuidora e nas fontes que estão ali elencadas. Ora, não é o fato de que a regra não tem granularidade suficiente para identificar eventual situação em que isso não ocorra, que o fato de não ter essa disposição na regra transforme o dispositivo do decreto em letra morta. Então, a nossa avaliação aqui, a questão é de legalidade, não é a questão de regra. Então, se, por exemplo, a gente tem um gerador que tem mais de uma fonte incentivada, mas que todas elas se enquadram no conceito do artigo 14. E o fato de um momento no registro não ser possível identificar de qual usina se refere àquela geração, não há, a priori, uma vedação no, uma afronta ao artigo do decreto 563. Contudo, se esse agente tem energia incentivada que se enquadra no conceito de geração distribuída e energia não incentivada convencional que não se enquadra no requisito da geração distribuída e claramente no momento do registro do contrato aponta que a entrega da energia para a distribuidora para atender o contrato de geração distribuída vai ser feito com energia convencional, aí claramente se tem uma afronta ao decreto. Eu não sei se em todas as outras situações isso vai ser possível de ser detectado. agora num caso em que isso é claramente detectado e apontado pelo registro do contrato como energia convencional não há nenhuma necessidade de disposição na regra porque o próprio decreto 563 já diz o que é geração distribuída e geração distribuída não é aquela que é registrada na CCE como energia convencional. O fato de ser ou não retroativo não é nenhuma atuação da ANEL que seja em desconformidade com a regra ao contrário próprio módulo 3 do PDC diz que o contrato que estiver em desconformidade o registro que estiver em desconformidade com o contrato ele é inválido portanto não produz efeitos então não é nenhum capricho ou atuação discricionária da ANEL é apenas a aplicação direta da regra que diz que o contrato que não estiver em conformidade com as normas esse registro não pode produzir efeitos jurídicos então a procuradoria opinou pela anulação do 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 despacho por uma questão de formalidade mas em relação ao mérito adere integralmente a posição que foi exarada pela superintendência trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela Nobre Brasil SA em face da decisão constante do despacho 342 2014 da CEM que determinou a CCE a correta operacionalização dos contratos celebrados entre a Eletro e o vendedor Nobre Brasil SA além de retroagir a adequação dos perfis a partir da contabilização de outubro de 2013 em seu recurso a Nobre Brasil SA argumentou que a decisão constante do despacho foi em valha de vício de legalidade segundo a recorrente a CEM não cientificou de que o processo estava em curso na agência não tendo-lhe oportunizado a possibilidade de apresentar defesa prévia além da prolação do despacho 342 violando o princípio do contraditório da ampla defesa sob o ponto de vista do mérito a recorrente alegou que não há nos dispositivos legais atinentes entre eles o decreto 5163 2004 também a resolução 1 e a 7 2005 e nem nas regras e procedimentos de comercialização dispositivos que a obrigam a registrar e referir os contratos na CCE na forma indicada no referido de espaço a recorrente também destacou que não há cláusulas no contrato de venda de energia firmado com eletro e que foi registrado na ANEL que disponha de tais obrigações quais sejam a obrigatoriedade de que a venda e a entrega de energia tenha a mesma natureza ou seja incentivada versus incentivada ou incentivada versus convencional outro ponto questionado pela empresa foi a decisão de retroatividade pois em seu entendimento não há regras que a obrigasse tal conduto antes da discussão do mérito da matéria propriamente dito faz necessário abordar os aspectos jurídicos associados à instrução do procedimento administrativo que fundamentou a emissão do despacho 342 e que foram avaliadas pela PGE por meio do parecer 04-437-2014 a PGE concluiu que houve de fato a violação do direito do contraditório e da ampla defesa da recorrente no processo instruído pela superintendência da análise dos autos do processo é possível concluir que não houve intimação dirigida à empresa antes da publicação do referido despacho entretanto sob o ponto de vista do mérito é forçoso reconhecer que procedem os argumentos trazidos pela superintendência e que foram ratificados pela PGE conforme será exposto a seguir a nobre Brasil S.A. foi autorizada por meio das resoluções autorizativas número 2420 e 2421 ambas de 2010 a explorar as usinas termoelétricas de biomassa Nobre Brasil S.A. Energia 2 com 30 MHz e Meridiano com 60 MHz ambas as usinas em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 26 da lei 9.427-96 conforme disposto no referido exatos de autógrafo obtiveram desconto de 50% nas tarifas de uso de sistemas elétricos de transmissão e distribuição tanto na produção quanto no consumo desde que a potência injetada no sistema mantenha-se igualmente ou inferior a 30 MHz A distribuidora da energia elétrica nos termos do artigo 2º da lei nº 10.848-2004 devem garantir o atendimento à totalidade de seu mercado por meio de contratação regulada o que envolve a adoção de procedimento licitatório o decreto 5.163-2004 todavia admite que para o cumprimento da obrigação de atendimento da totalidade do mercado das concessionárias contabilize dentre outras aquela proveniente da geração distribuída conforme preconiza a alínea A do inciso 3º do artigo 13º por meio de chamada pública as usinas da requerente estão conectadas no sistema de distribuição do elétrico e assim participaram da chamada pública 02-2013 promovida pela eletro isso para aquisição de energia na modalidade de geração distribuída tendo-se sagrado uma das vencedoras do sertão no entanto apesar das usinas da recorrente estarem modeladas no perfil incentivado os contratos de compra e venda foram registrados na CCA no perfil convencional das vendedoras procedimento considerado incorreto pela SEM ao avaliar os efeitos provocados pela modelagem dos contratos referidos no perfil convencional e não no perfil incentivado do agente vendedor a SEM alertou para o fato de que a venda de energia incentivada para outros agentes gera um desconto na tarifa de uso do sistema distribuição o qual é custeado por todos os consumidores de energia por meio da CDE o que de fato ocorreu foi que as usinas da recorrente geraram energia incentivada e entregou no caso registro o contrato energia convencional para a eletro ao analisar a matéria a PGE concluiu que os contratos foram de fato registrados de forma errônea na CCA inicialmente porque a nobre Brasil comercializou energia incentivada e registrou o contrato na CCA como se fosse energia convencional e também porque a recorrente comercializou de fato geração distribuída sem no entanto respeitar-se aos limites impostos para a atual qual sejam a comercialização desta modalidade de energia somente pode ocorrer por meio de chamada pública em atenção ao decreto 5.163 no caso do contrato de geração distribuída entre a nobre Brasil S.A. e a eletro a energia negociada provém de empreendimento que se enquadra no parágrafo primeiro do artigo já citado estando apto portanto a receber o desconto da TURG por gerar energia incentivada como se verificou nos respectivos atos de autógrafo das usinas da recorrente assim tendo em vista que essas duas usinas produzem energia incentivada ambas foram modeladas na CCE no perfil incentivado através da Nota Técnica 09-2014 logo o contrato decorrente da comercialização da energia dessas usinas no caso contrato de geração distribuída firmado com a eletro deveria ser registrado no perfil incentivado contudo foi registrado no perfil convencional da Nobre Brasil e sendo assim a energia incentivada decorrente desse empreendimento foi negociada com outro comprador com interesse em adquirir energia com desconto no fio independentemente de se tratar ou não de um contrato de geração distribuída o fato o fato é que se a energia incentivada é comercializada o contrato daí adivinha deve ser registrado na CCE no perfil incentivado do agente pois de outro modo essa energia incentivada poderia ser negociada com outro agente ademais não fosse assim não haveria razão para diferenciar os perfis em incentivado e condicional no âmbito da CCE é importante ressaltar também que o procedimento de comercialização PDC módulo 3 do sub módulo 3.1 determina que o registro dos contratos de energia no ambiente livre cujo comprador for uma distribuidora deve refletir o objeto do contrato original registrado na ANEL e este contrato prevê que a energia contratada será gerada pelas UTEs Nobre 2 e Meridiano ambas usinas produtoras de energia incentivada veja-se o conteúdo do referido PDC aí no item 3.16 o registro do CCEAL no SCL cujo comprador é o agente de distribuição deve refletir o objeto do contrato original registrado na ANEL diante disso a procuradoria considera que o registro do contrato em questão não refletiu o objeto do contrato original registrado na ANEL devendo portanto ser desfeito o registro conforme determinado pela SEM quanto a decisão de retroatividade também atacada pela recorrente destaco que ela decorre da interpretação direta contida no procedimento de comercialização PDC do submodo já citado o item 3.16.1 que determina a CCEANEL o monitoramento dos contratos de comercialização de energia no âmbito livre cujo comprador seja agente de distribuição para que esses contratos reflitam o objeto do contrato original O PDC alerta para o fato de que caso não se observe o reflexo referido o registro será considerado inválido não gerando efeitos no âmbito da CCEANEL portanto o item 3.16 o registro do CCL no SCL cujo comprador e agente de distribuição deve refletir o objeto do contrato original registrado na ANEL e o 3.16.1 a CCEANEL deve monitorar permanentemente o registro desses contratos em conjunto com a ANEL e considerar o registro inválido não gerando quaisquer efeitos no âmbito da CCEANEL quando a premissa do item 3.16 não for atendida Ora se o registro é inválido e não gera efeitos é como se nunca tivesse existido e nesse sentido os efeitos da invalidação devem retroagir a data da prática do ato concluo que no que se refere aos aspectos da legalidade nos aspectos intrínsecos relacionados ao respeito do contraditório e da ampla defesa que houve falha na instrução do processo razão pela qual o despacho 342 deve ser anulado no entanto quanto ao mérito da matéria concordo com os argumentos apresentados nas notas técnicas 9 de 2014 da 100 e 52 de 2014 ambas ratificadas posteriormente pela PGE através do parecer 0477 de 2014 no sentido de considerar inadequados os procedimentos adotados pela Nobre Brasil SA no registro do contrato de venda de energia para eletro e na decisão de retroação dos efeitos de adequação dos contratos a partir da contabilização de outubro de 2013 por fim por fim entendo necessária avaliação dos procedimentos de validação dos contratos pela eletro uma vez que a distribuidora é corresponsável pelos procedimentos de registro dos contratos diante dentro dos postos consta do processo 48.500 002834 2013 2078 voto no sentido de conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso administrativo da Nobre Brasil SA adulando o despacho 342 de 13 de fevereiro de 2014 emitido pela superintendência de estudo de mercado sem determinar a câmara de comercialização de energia elétrica da CCE que tome as providências para que o contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado entre a compradora eletroeletricidade de serviço SA e a vendedora doble registrada na ANEL por meio do despacho 3246 de 25 de setembro de 2013 seja operacionalizado na CCE sob o perfil incentivado do agente vendedor efetuar os ajustes de que trata o item 2 a partir da contabilização referente a outubro de 2013 e determinar que a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF instaure no prazo de 30 dias procedimento de fiscalização na eletro pelo descumprimento do item 3.16 dos procedimentos de comercialização módulo 3 sub módulo 3.1 é o voto em discussão eu queria só fazer dois comentários eu tenho impressão de que no parágrafo 13 quando a gente fala da contrato ser registrado com a mesma natureza aí seria lá entre parênteses incentivada versus incentivada ou convencional versus convencional se eu entendi a argumentação tá ok né e outro ponto que eu queria destacar é que embora nós nós estamos anulando a decisão da SEM e de certa maneira avocando e decidindo na diretoria mas foi foi garantido foi saneado direito a rampa defesa e contraditório porque nós estamos analisando o mérito das questões acho que é importante destacar isso também já que é uma consequência lógica do fato de nós anularmos e mesmo assim prosseguir com a análise do mérito porque foi saneado o processo é um comentário que eu faço nessa nessa linha talvez fosse oportuno não sei se a procuradoria ou a secretaria geral aí de ordem geral que não apesar de toda vamos dizer assim a orientação o esforço da ANEL na prática dessa questão do devido processo ainda é em alguma medida comum vir processos para que a diretoria delibere por não ter observado o devido processo então eu acho que a procuradoria ou a secretaria ou ambas deveria fazer um enfim uma orientação reforçar juntas as áreas de alguma maneira formalizando fazendo reuniões enfim treinar as áreas orientar as áreas para que não deixe de observar realmente o devido processo essa questão de princípios básicos da da administração que esse contraditório e ampla defesa tem que ser sempre observado e não é infelizmente tem vindo alguns casos ainda para a diretoria que a gente tem que sanear o processo como foi colocado eu acho que vale a pena fazer esse reforço junto às áreas é porque o processo o devido processo legal e ampla defesa e ampla defesa não é específico de procedimento sancionatório aqui era de certa maneira o registro estava ilegal então era o dever da administração reformar o registro mas mesmo assim é bom ouvir eu acho que sim acho que é sempre bom ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu no sentido de conhecer e no mérito dar aprovimento parcial ao recurso administrativo da noble Brasil S.A. anulando o despacho 342 de 13 de fevereiro de 2014 emitido pela extinta sem determinar a CCE que tome as providências para que o contrato de compra e venda de energia é celebrado entre a compradora eletro e a vendedora noble registrado na ANEL por meio do despacho 3246 de 2013 seja operacionalizado na CCE sob o perfil incentivado do agente vendedor também efetuar os ajustes que trata o item 2 a partir da contabilização referente a outubro de 2013 e por último determinar a SFF que instaure no prazo de até 30 dias processo de fiscalização na ELECTRO pelo descumprimento do item 3.16 procedimento de comercialização módulo 3 sub módulo 3.1 próximo item ELECTRO ELECTRO